Nosso amor já foi bonito Eu não consigo esquecer Dos seus beijos tão ardentes É o que me faz sofrer Não esqueço um segundo Das noites lindas de luar Daquele banco da praça Onde eu ia te esperar Tempos bons que eu vivi Que não volta mais Nossa história de amor Que ficou pra trás Eu amei, amei, amei Amei, amei demais Eu amei, amei, amei Amei, amei demais Não esqueço um segundo Das noites lindas de luar Daquele banco da praça Onde eu ia te esperar Tempos bons Tempos bons que eu vivi Que não volta mais Nossa história de amor Que ficou pra trás Tempos bons que eu vivi Que não volta mais Nossa história de amor Que ficou pra trás Eu amei, amei, amei Amei, amei, amei Amei demais Eu amei, amei, amei Amei, amei demais Música Andam dizendo que você vai me deixar Estão querendo ver meu fim e a minha dor Eu não entendo a maldade dessa gente Gostam de ver alguém sofrendo por amor Fico pensando o que será da minha vida Se eu já nem sei o que fazer pra te agradar Quando te abraço não sinto o mesmo calor Me vira o rosto quando vou pra te beijar Em nossa casa anda tudo diferente Já não tem graça, não tem gosto nosso amor Um dia desses pego tudo e vou embora Busca lá fora quem me ama e dá valor Um dia desses pego tudo e vou embora Busca lá fora quem me ama e dá valor Os meus amigos me perguntam por você Fico calado sem saber o que falar Mudo de assunto, digo coisas que nem sei Mas que bobagem se não dá pra disfarçar Meio sem jeito puxo o carro e vou embora Alucinado fazendo os pneus cantarem Ligo bem alto, sonda-me aqui a meu net Pra que ninguém me escute soluçar Em nossa casa anda tudo diferente Já não tem graça, não tem gosto nosso amor Um dia desses pego tudo e vou embora Busca lá fora quem me ama e dá valor Um dia desses pego tudo e vou embora Busca lá fora quem me ama e dá valor Em nossa casa anda tudo diferente Já não tem graça, não tem gosto nosso amor Um dia desses pego tudo e vou embora Busca lá fora quem me ama e dá valor Um dia desses pego tudo e vou embora Busca lá fora quem me ama e dá valor Busca lá fora quem me ama e dá valor Um dia desses pego tudo e vainan из